Os gols só saíram no segundo tempo, o lateral esquerdo Serginho arranca e é derrubado na área. Na cobrança o artilheiro Marcelo faz o seu décimo segundo gol no campeonato brasileiro, Cruzeiro 1, Cristiúma 0. Edmundo é lançado. Ele entra livre na área e toca no canto esquerdo do goleiro Sadi, 2 a 0 Cruzeiro. Depois da cobrança do escanteio por Luiz Fernando Flores, Gelson domina bonito e bate bem. 3 a 0, tinha mais, Rodrigo sofre a falta, o juiz dá a vantagem, Edmundo segue com a bola, passa pela defesa do Cristiúma e marca o quarto gol mineiro. Cruzamento da direita, Edenilson penetra e marca o gol de honra do Cristiúma, final no Mineirão Cruzeiro 4, Cristiúma 1.